Fala, galera da Mix Me! Hoje a gente tá aqui com os caras da Restart, tudo bom, gente? E aí, Sofô? Tudo legal, Sofia? Tudo bom, gente? Animados. Já tem que a gente não vir aqui encher o saco de vocês, né? Matando a saudade, vamos matar a saudade, então. É, pô, que legal. Eu queria saber o que mudou, assim, musicalmente na Restart. Falar de amadurecimento é meio arriscado, né? Como a gente começou muito, moleque, com 16 anos, e agora a gente tá com 22 a 24 anos. Pô, acho que a gente tá no pico muito legal, assim, da nossa carreira, porque a gente tá com outra maneira de enxergar a nossa própria arte, assim. Não sei se isso é um amadurecimento, mas eu acho que a gente tá com uma liberdade a mais de explorar um outro lado, assim, um novo lado de nós mesmos, né? O outro lado de nós mesmos. O outro lado de nós mesmos, como a gente tava falando aqui. E essa liberdade é muito legal, cara. A gente lançou agora um EP com 4 músicas que são super diferentes do que a gente fez a nossa carreira inteira. E, pô, a gente tá muito feliz, assim, com esse trabalho. Os fãs se identificaram também. E as influências musicais, assim, também mudaram bastante? Continuam as mesmas ou nada a ver? Ah, na real, assim, a gente escuta muitas coisas. Eu acho que a gente escutava quando a gente era moleque, tipo, a gente tava falando aqui do Dance of Days. Acho que algumas influências permanecem e você, na caminhada, assim, vai conhecendo outras coisas, vai curtindo outras coisas. É, acho que a gente é muito de fase, assim. Na verdade, a gente vai acrescentando, né? Acho que a gente vai descobrindo novos artistas. Nada do que a gente já escutou a gente deixa pra trás. Acho que em algum momento da nossa vida a gente volta a escutar aquilo, porque aquilo marcou a nossa vida ou é importante pra gente de alguma maneira. Eu vi que vocês agora estão focando. Não sei se é focando a palavra certa, mas vocês estão... Quando eu falo focando, você imagina uma foca, tipo... Uma foca. É, imagina alguém foca... Mas vocês estão fazendo baita sucesso na América Latina. Na verdade, enquanto a gente tava lançando o nosso segundo disco de inéditas aqui no Brasil, que foi o Geração Z, que a gente lançou, acredito, que em 2011. Você me falha a memória? Ah, eu fiz o Geração Z, que legal, cara! Já fui lançando o Geração Z. Sofia! Sofia tá marcada na história do Restart. Mas enquanto a gente tava lançando o Geração Z aqui no Brasil, a gente lançou o nosso primeiro disco em espanhol na Argentina e por toda a América Latina. A galera curtiu tanto que a música, a gente acho que emplacou três músicas ou quatro músicas em primeiro lugar na Argentina. Tem muita diferença, ou alguma diferença, entre o público brasileiro aqui e suas fãs brasileiras aqui e lá? Eu acho que a principal diferença, na verdade, é que quando você é novidade em qualquer lugar do mundo que você vá, a recepção que você tem pela galera não te conhecer, nunca ter estado próximo de você, acaba sendo mais eufórico. Então, quando a gente foi lá para a Argentina, para o Uruguai, para o México, as primeiras vezes, era essa a sensação. E o idioma que a gente teve que se virar pra aprender e pra entender o que a galera tá falando. Falando nisso, lá embaixo, tem muito, tem muito. Aí eu resolvi lá e perguntei para algumas pessoas, elas queriam fazer algumas perguntas para vocês. Eu sei que vocês acabaram de ensaiar esse EP, mas a Cintia quer saber quando é que vocês vão entrar de novo num estúdio. Se vai ser um EP, se vai ser um disco maior, se vai ser, como é que vai ser? Não, a gente entra no estúdio aí e tal. A gente entra? A gente entra no estúdio. Entra no estúdio, olha no estúdio. Volta. A gente ainda não tem, assim, nada marcado para gravar ou começar um novo tramo. A qualquer momento pode sair alguma coisa nova. Que não seja uma música nova, às vezes um vídeo. Por exemplo, a gente foi pra Orlando, há pouco tempo atrás, gravar um programa muito legal. É verdade, com a galera da Telemundo, inclusive esse vídeo foi um vídeo inédito que a gente lançou no nosso canal, que mostra um pouco dos bastidores do que a gente fez por lá e tal. A gente era a única banda brasileira, os únicos artistas brasileiros no meio de um monte de gringos, assim. Esses dias aqui em Orlando estão sendo difíceis e é isso aí, cara. Peperoni, adentro. Pizinha. Vamos explicar. Quando a gente chegou aqui em Orlando, a gente veio participar de um programa que se chama... Eu sou ele artista. Eu sou ele artista. E nós vamos ser uns influencers. Nossa. A gente vai ajudar a eleger o contorno de um artista. Vai dar a nossa opinião. Vai dar a nossa opinião. Vamos fazer acontecer também pra esse artista. A Mayara também quer saber. Quem são os artistas que tem mais vontade de gravar junto? Ah, isso é pra falar vontade mesmo, assim, vontade. Pode ser. Vontade mesmo. Não, calma. Vim, gente. Vontade, né? É, vontade. A gente tem vários amigos que... Justin Timberlake é meu amigo também. Não vou deixar isso. Jay-Z. Jay-Z. É. Recentemente liguei pra Beyoncé também e falou que não ia dar, mas... Não, brincadeira. É muito ocupado. É. A gente, antes de pensar em parceria, é isso que o P falou. A gente tem discos que acho que levam muito tempo a ser feitos. Tem discos que... Nosso primeiro disco a gente fez em... Sei lá, a gente deve ter feito em... Em duas semanas. Em duas semanas. Que sai muito rápido, tem discos que demoram. Eu acho que vai de acordo com o nível de criação. E a Francielle. Iiii... Chiclete, Sofia. Desculpa, amiga. Ficou com a maior dó de dar o chiclete. Chiclete, não pode. Tava muito feio. A última pergunta da Francielle. Francielle. Ela quer saber... Na verdade, a pergunta foi pro Thomas. Mas... Vamos fazer todo mundo. O Dani Boy. Vai, Dani Boy. O que vocês acham de fãs? Que choram toda vez que vem vocês. Ah... Essa é a pergunta. Por que que ela perguntou pro Thomas? Ela falou. Eu quero perguntar pro Thomas. Mas você achou que choram? Ela tá sofrendo. Não, todinha das pessoas que choram. Que falam. Não sei. Mas esse dia foi engraçado que eu fui parar pra ver no YouTube. O vídeo da menininha lá fazendo... Pelança mesmo, mano. Pelança. Não, mas é que é a demonstração de carinho, né? Acho que cada fã tem algum... Tem uma maneira de demonstrar o carinho que sente por nós. É uma parada muito legal, assim. Esse carinho, esse amor. É verdade. Então se chorar, se puxar o cabelo, se rasgar a camiseta, vale tudo. Só não vale dar... Então é isso, gente. Essa foi a banda Restart pro Mix Me. Valeu! É nóis. Tchau. Ela parece a Clarice Falcão, a sua produtora. Marcela!